A você que está nos acompanhando aí, 250 mil reais, mais ou menos esse é o valor aproximado que foi levado da empresa Asa Terra Planagem ontem que fica situada na rua ou na BR-470, digo, quilômetro 8 ali, próxima entrada de Luiz Alves. Dia de pagamento, todo mundo preparadinho para receber a grana e daqui a pouco chegam os bandidos e assaltam a empresa e levam todo o dinheiro, mas 250 mil, temos imagens aí na tela da TV Mocinha no momento em que os bandidos estavam tentando levar a Mercedes do proprietário, só que eles entraram, né, aparece no momento antes quando eles entram dentro da Mercedes e não conseguem dar partida no veículo, entrou todo mundo, eles tentaram fugir, antes saiu um Fiat, né, tentaram fugir dentro dessa Mercedes, só que eles não obtiveram sucesso, é um carro mais moderno e aí não conseguiram ligar o veículo, acabaram saindo num outro carro, que depois foi encontrado. Mas vamos conversar com o Tenente Márcio Aquino, que é do 25º Batalhão de Polícia Militar de Navegantes, que tem mais informações sobre este assalto. Tenente, boa tarde. Boa tarde, perfeito. Ontem, por volta das 15 horas, a Polícia Militar foi acionada para atender a sua ocorrência, que seria um roubo nessa empresa de terraplanagem, onde a informação inicial dava conta que três criminosos teriam adentrado no local, os três armados, e um deles teria feito aí a grave ameaça à vítima, né, de quem teria exigido ali o malote, que estava destinado ao pagamento dos funcionários naquele dia. Qual foi a forma que eles atuaram e como é que eles conseguiram fugir, Tenente? Bom, anteriormente não tem muitas informações, somente durante a ação ali, que teve a gravação pelo monitoramento de vigilância da empresa, que posteriormente os policiais ali tiveram acesso e vão levantar e confirmar essas informações, após a grave ameaça, também chamou a atenção que um dos criminosos que exigiu o malote e os valores, também exigiu um relógio da vítima, que estava debaixo da blusa, né, que tinha um valor aproximado aí de 20 mil reais, é o que chamou a atenção. Então, essa empresa já tinha sido assaltada três semanas atrás, não temos informações precisas aí como que foi essa ação de três meses antes. Na hora de empreender fuga, ainda subtraíram um veículo Fiat Uno da empresa, mas que foi abandonado poucos metros à frente, e posteriormente esses criminosos embarcaram num outro veículo, que possivelmente teria um quarto integrante aí aguardando, onde eles tomaram o destino aí em sentido volumenal. Um pouco suspeito, né, que a própria vítima, em relação a este fato do relógio, divulgou, e a questão também de que poucos funcionários sabiam daquele dia, daquele montante de dinheiro que era dia de pagamento, né? Exatamente, essa situação ficou bem estranha realmente, porque, segundo a vítima, poucas pessoas tinham essa informação. Três semanas antes, a empresa já havia sido assaltada, e também essa situação do relógio, que não estava à mostra, estava por baixo da vestimenta da vítima, e os criminosos foram bastante precisos ali, demonstrando que tinha informações prévias de como que o cenário iria se apresentar perante eles. Bom, agora vamos aguardar aí que já é um caminho, já tem uma linha de investigação e até mesmo de prosseguimento das atividades para poder prender os autores, não é, Trenet? Exatamente, e também as empresas próximas, que possuem o sistema de monitoramento, vão auxiliar bastante aí no levantamento de informações para dar esse direcionamento aí para a identificação dos autores. Trenet Aquino, agora qual é a orientação? É normal as empresas terem dinheiro vivo, assim, para pagamento de funcionários? Essa é uma situação atípica também, porque empresas de um porte razoável normalmente não trabalham com dinheiro espécie, né? Na data de pagamento, normalmente fazem a transferência diretamente na conta dos funcionários, ou abrem uma conta salário, né? Ou já fazem um cadastro das contas dos funcionários para exatamente não correr esse risco que se torna rotineiro e mensal todo mês, né? trabalhar com esse valor alto aí de dinheiro que também chama atenção aí das pessoas mais próximas e que tem essa intenção criminosa. Tenente Márcio Aquino, 25º BPM Navegantes, muito obrigado pelas informações, bom trabalho. Igualmente, boa tarde a todos.